Olha que lindo esse pé de 11 horas, o outro pé aqui que eu tenho, ela só abre às 11 horas, depois passou um pouquinho de meio dia já estão fechando, tarde estão todas fechadas. Aqui eu tenho outros pés, tem um pé de crista de galo, olha que lindo que está. Aqui tem o outro pé de crista de galo, está cheio de inseto, meio miúdo, formiguinha e tudo. Aqui tem outro pé, cheio de flor, olha que coisa mais linda. Ela floresce sozinha, cai semente, nasce sozinha. Aqui a gente planta um pé de pinheirinho de jardim. Aqui tem o outro pé de pinheirinho de jardim. Olha como está lindo. Muitas flores. Aqui tem o outro pé de pinheirinho. Agora é isso, pronto. Aqui tem o outro pé de pinheirinho.